Fala aí alguma coisa. Alguma coisa. A escola mesmo é de cirurgia, pensamentos descosturados vão melhorando o nosso dia-a-dia, mas destaca a raiz e a favela, tem o lado final de escadão, onde tiveram vários erruela, e nós crescendo com disposição, mas saber o que é certo e o que é errado, certo pra nunca ser interrompido, mesmo com pouco recurso na mão, com os errados eu não tô envolvido, o público que busca sempre atrasar, eu não costumo dar atenção, eu não sou Deus, mas eu sou filho dele, como princípio eu te dou meu perdão, você quer me criticar, mas não tenha conduta muito. Muito malandrão porque fumo a marola, depois que inventaram a tal de esculpa, muito safado, nem bem rock, nem de opção, não me vejo os boy, cuidem a pouca, eu não me iludo, eu vejo uma pára de super-herói, correndo atrás de um salário imundo, eu abro a geladeira e só tem água, água é vida, eu não me pune, não consigo nem me mudar, imagina mudar o mundo, eu faço meu corre, eu tô pela quebra, eu encroço sua mente se for pra somar, já dizia o velho ditado, você vai colher o que você plantar, mas acorda nação, sem coordenação, sem marion, não tem condição, levantar o véu que cobre seu rosto, olha pra frente, amplia a visão, mesmo incomodado, eu não me retiro, meu verso é uma palavra, eu tiro, sua mente é o alvo, dedo passa no gatilho. E aí E aí Obrigado.